Oiê, tudo certinho? Por aí, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, duas peças, duas transformações, né? Eu sei que eu tenho trazido muitas peças feitas do zero e até alguns vídeos com temas variados, mas hoje eu vou voltando ali à origem do conteúdo que vocês mais gostam, que são as transformações e os consertos. E no caso, são duas peças que eu usei muito, 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 e ambas tiveram probleminha ali, né? Uma delas, na verdade, até tinha como arrumar, que é uma calça, mas que tá com a parte da perna muito larga. Tinha como arrumar, mas eu usei tanto ela no formato de calça, que eu falei, ah, não vou ajustar, né? Vou dar uma mudada, repaginar. Hoje, especificamente, aqui onde eu tô gravando, tá chovendo e tá friozinho, mas, enfim, o calor aqui predomina, então acaba, vai acabar sendo útil mesmo agora com a entrada do inverno. Enfim, tô bem satisfeita com o resultado, eu espero, de coração, que vocês gostem. Bora lá pro passo a passo. Bom, então, esse aqui é o meu vestido de hoje. Olha só, ele descosturou aqui, e ele descosturou e esgarçou. Enquanto, provavelmente, na máquina e tudo mais, de um jeito que não dá pra mexer. Porque se a gente ajustar, ele vai começar a mudar a modelagem, vai ficar apertado, enfim, vai dar um defeito. Então, meio um caso perdido. Então, aqui eu vou começar removendo toda essa parte de cima. Ele tem aquelas costuras de lastex na cintura, então, eu vou deixar. A gente tá cortando bem em cima. Removido isso, agora, a gente, a parte de cima, a gente vai dispensar mesmo. Se preferir, você pode usar, reaproveitar o bojo e tudo mais. Eu vou deixar ele de cantinho, porque esse bojo já ficou bem amassado, então, eu prefiro, por enquanto, não usar. Então, aqui é o seguinte. Quem quiser, pode usar essa parte como saia, dar o acabamento, e usar tranquilamente como saia. Eu não. A partir dali do lastex, dali pra baixo, eu vou abrir na lateral 20 cm. Eu vou abrir na costura lateral 20 cm. Eu vou abrir inicialmente 20, tá? Depois, você vai vestir. Vou explicar direitinho. E aí, se precisar, você abre mais. Olha só. Agora que tá aberto, ficou como se fosse uma cava. Então, você veste no formato blusa e vê. Se precisar abrir mais, você abre. Se tiver ok, tudo certo. E aí, aqui, simplesmente dá o acabamento. Vou fazer aquela dobrinha bem fininha, uma, duas vezes. Passar uma costura quase que igual a costura lenço. E tá pronto. Transformação super fácil, super simples. E vocês vão ver no corpo o resultado que dá, como que fica lindo com essa gola, com essa parte do lastex ali, puxando pro pescoço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto